Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O tratamento e prevenção do glaucoma, os cuidados com as fraudes em boletos bancários, a fiscalização do manuseio do açaí branco. A Fundação Emopa promove a nona edição da campanha Quando Você Doa Sangue, as atribuições do prefeito municipal, bairros históricos são visitados por integrantes do projeto Circular e na entrevista de hoje, as séries de TV para adolescentes. Hoje é terça-feira, 25 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Na última semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proibiu a fabricação, distribuição, comercialização e uso do medicamento glaucosamina condrotina, que estava sendo utilizado para o tratamento do glaucoma. O Nazaré Notícias alerta sobre os sintomas e tratamentos adequados da doença. Ele pode trazer dores e incômodos nos olhos, náusea e vômitos, olhos inchados e vermelhos, ou simplesmente não apresentar nenhum sintoma. A causa do glaucoma, o oftalmologista Ricardo Mouta explica. A causa dele é a dificuldade da drenagem do moracoso. Normalmente, ele tem a drenagem, esse líquido circula dentro do olho e ele, devido a dificuldade de drenagem nesses pacientes que têm glaucoma, ele aumenta a pressão dos olhos, levando ao glaucoma. Então, existem drogas para diminuir a produção do moracoso, existem drogas para aumentar a drenagem dele. De acordo com a Associação Mundial do Glaucoma, 65 milhões de pessoas são acometidas pela doença. O glaucoma também é o responsável pela perda de visão de 4,5 milhões de pessoas no mundo inteiro. A doença costuma aparecer logo após os 40 anos e precisa ser diagnosticada imediatamente. É, eventualmente, pode ocorrer a ocorrência de mudança de grau com frequência, que não é uma coisa natural, não é normal a mudança de grau com tanta frequência, o grau dos óculos. Pode ocorrer um lacrimejamento ou pontadas nos olhos, mas normalmente não tem sintomas muito característicos. Por isso que é fundamental a consulta oftalmológica de rotina, anual, em especial nos adultos, para poder detectar e tratar isso a tempo, a ponto de não deixar avançar e levar a lesões maiores na visão. É importante ficar atento se a pessoa tiver mais de 40 anos, casos de glaucoma na família ou for negra, fatores de risco para a doença. Mas o glaucoma pode aparecer, inclusive, em crianças. O glaucoma congênito, ele ocorre, como o nome já diz, né, congênito, é adquirido durante a gravidez. Então, o bebê já nasce com alterações características dele. Normalmente, os olhos são olhos aumentados, é um olho que, em vez de estar transparente, é mais esbranquiçado, fica avermelhado, a criança é chorosa, que muitas vezes causa dor também. Então, dá para detectar bem logo, pouco após o nascimento, já dá para detectar. O agudo também não é tão frequente, mas é bem característica dele, é dor intensa, dá uma perda de visão grande, que se não for tratado logo, pode levar a perdas severas mesmo, com rapidez. É o olho bem vermelho, às vezes pode dar até vômitos, náuseas, mas é menos frequente. O glaucoma crônico, que não tem sintomatologia característica, e só detectado pelo próprio oftalmologista mesmo, da importância da consulta regular com o profissional que tem formação para avaliação dos olhos, que é o médico ou o oftalmologista. Para cada caso, um tratamento específico, mas que precisa ser feito de imediato para não afetar visão. Varia de caso para caso. Normalmente, é o uso de colírios, que pode precisar de um colírio ou dois, ou mais colírios, que aí dependendo também pode ser um colírio com uma droga só, ou associação de drogas, depende de cada caso. Os casos que não venham a responder ao colírio, no glaucoma crônico, que é o mais comum, você pode partir para outros tratamentos, como laser, como cirurgias, e como implante de válvulas também, que são os casos mais graves, de válvulas dentro do olho para a drenagem do moracose. Para tratar adequadamente, deve-se sempre procurar o oftalmologista e não usar remédios sem prescrição médica. A recomendação, não só para ela, que foi proibida, mas para qualquer suplemento, é você não deve usar sem orientação médica. No caso da glucosamina, nesse sentido, que ela não tem nada comprovado. E para outros, vale também até a orientação, fora até da oftalmologia, para qualquer suplemento que vá se tomar, ter a devida prescrição médica, orientação médica, não se tomar por conta própria, porque ele pode causar outros tipos de problemas. Um acidente na PA 320, entre os municípios de São Francisco do Pará e Igarapéa Sul, no Nordeste do Estado do Pará, deixou três pessoas mortas e mais de dez feridos. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira. O acidente foi causado por uma colisão frontal entre um caminhão que transportava frangos e uma van após uma tentativa de desvio. E, de acordo com os relatos, o motorista da van teria desviado de uma moto que saiu de um ramal da estrada. Eram 13 passageiros na van. O motorista e uma passageira morreram na hora. Outras nove pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave, e foram levadas para o Hospital Metropolitano de Ananindeua e para a unidade de pronto atendimento de Castanhal. As séries exibidas pelas TVs fechadas ganham cada vez mais audiência de crianças e adolescentes. Nos canais pagos, uma variedade de programas e séries são produzidas para atrair esse público. Na entrevista de hoje, o consultor educacional Ricardo Chagas conversa com Larissa Cristina sobre essa programação voltada especificamente para o público adolescente. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. E aqui conosco está o consultor educacional Ricardo Chagas. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância também dos pais fiscalizarem esse uso do jovem quanto à televisão, à rede, a seriados de maneira geral, tanto no mundo virtual da internet, quanto nas TVs a cabos. Ricardo, deixa a gente entender por que hoje em dia os jovens estão cada vez... O que tem de tão atrativo nesses seriados que prende essa juventude e acaba que elas deixam de viver uma outra realidade ou a realidade verdadeira? Em primeiro lugar, é a facilidade no acesso. O Netflix é o serviço de streaming mais acessado no mundo. Então, ele é gratuito. O acesso ao aplicativo é gratuito e a assinatura, quando você paga, é bem acessível. Então, ele é uma plataforma de streaming, a transmissão online, onde tem inúmeros seriados ali, quase que infindáveis. Então, o primeiro aspecto é o serviço. O serviço está na mão, todo mundo pode acessar. E o segundo é o desconhecimento dos pais e dos educadores do material que está sendo acessado. É um mundo muito particular. A gente chama esse mundo de 3.0. Eles têm uma habilidade fabulosa com relação a isso. Entendo esse tema, chama 3.0 por quê? Na visão transmidiática, um seriado não termina naquele episódio propriamente dito. Acabou o episódio, eles têm um outro episódio, um episódio web com um trechinho lá de 30 segundos, um minuto, com cenas e temas que não foram acabados naquele episódio. Além disso, você tem revistas, você tem quadrinhos, você tem jogos de videogame que dão continuidade na história do seriado. Então, transmidiaticamente, passando por várias plataformas, ele passa a ser um conteúdo comercial perfeito, um enredo que te prende praticamente a vida inteira. E, além disso, tem as redes sociais. Tem hoje redes sociais de fanfics, tem o Spirit, que é o mais famoso do mundo, e essa rede social é quando o fã termina um episódio e ele começa a reescrever aquele episódio ou enfatizar determinada cena do episódio. Então, ali é uma rede social, ele vai só falar com pessoas que gostam daquele seriado e ele vai passar para aquele mundo, seja no mundo de inverno, de Game of Thrones, ou os próprios filmes, como Harry Potter e companhia, vai lá para o mundinho do Maguinho, vai para a Terra-média do Senhor dos Anéis, ou vai falar sobre tráfico de drogas, como Breaking Bad, Narcos e companhia, mas você passa a falar só daquela realidade. Isso faz com que haja um distanciamento de uma realidade. E o que deixa a gente cada vez mais assustado é que são várias temporadas, como você falou, a pessoa fica a vida inteira presa naquilo, porque cada vez mais são conteúdos e mais conteúdos. É, e não só fica preso, como fica com essa sensação de perda sentimental quando termina o seriado. E agora o que eu vou fazer da minha vida? Aquele personagem que eu torci, chegou ao final, ou morreu, ou não morreu, foi promovido, não foi promovido, e acabou o seriado. Não houve mais interesse da empresa em continuar o seriado. E a minha vida real agora tem que começar. E às vezes são oito anos sem ter uma vida concreta que é difícil de recuperar aqui no mundo real. Então, essa problemática... Eu gosto muito de seriado. Eu acho seriado uma ferramenta educacional fabulosa. Eu até acho uma pena que escolas, as próprias igrejas não usem determinados seriados, porque são muito bem feitos, muito bem acabados, como ferramenta mesmo didática, de estar utilizando para estar ilustrando uma realidade, haja vista que a galerinha, está lá dentro desse mundo. Então, trazer, conectar com a realidade através disso. Mas, por outro lado, por não ser utilizada, ela acaba gerando uma dependência muito grande. Esse é o ponto negativo. E as empresas não estão preocupadas com o social. Elas estão preocupadas com a lucratividade. A mecânica do negócio é exatamente essa. Eu não tenho problema nenhum com relação a isso, mas a gente acaba tendo um aspecto drástico de vida social muito complicado. Então, o que a gente pode entender, o lado positivo é esse adolescente, esse jovem até o adulto, conseguir ter um entretenimento dentro disso e conseguir falar com outras pessoas a respeito disso, mas, por outro lado, não conseguir lidar com a realidade fora disso. A gente percebe que muitas pessoas deixam de ter opções de lazer, de se relacionar com a sua família, por conta de ficar ficcionado dentro da televisão. Eu tenho um exemplo prático com relação a isso. Eu tenho um filho de 14 anos, é o meu mais velho, e na escola dele surgiu um tema sobre tráfico de drogas. Não foi o professor quem propôs. Tem um seriado na Netflix chamado Narcos, que conta a história do Pablo Escobar, e o ator, o protagonista, é o Wagner Moura, que é um ator brasileiro, então tem um apelo comercial muito forte. E os alunos começaram a ver sem o conhecimento dos pais. Obviamente, a figura do Pablo Escobar ficou quase que endeusada dentro da escola. E a ferramenta educacional que eu tive foi apresentar um outro seriado, mas esse para não ver entre os colegas, sim, ter um momento meu e dele, um momento prazeroso. E nós estamos assistindo Breaking Bad, já quase pra acabar o seriado. E pra discutir toda essa questão da lavagem de dinheiro, de como é, até coaduna com o momento que nós estamos passando no país pra ele entender outras questões, o que significa lavar jato e tudo mais, mas como o tráfico de drogas funciona. Que esse endeusar determinadas atitudes faz com que o crime seja bem visto, socialmente falando. Então, vira um desejo. E determinadas atitudes vão contaminando a vida desse adolescente. Então, quem deve sugerir o seriado são os pais e os professores. Mas isso numa sociedade ideal. Nós estamos muito longe disso. Os pais e os professores veem outros produtos, veem outro material. E os adolescentes ficam quase que órfãos nesse mundo, fazendo ali o que querem. E isso tem aspectos no cotidiano muito drásticos. Então, ali a gente conseguiria trazê-los para uma realidade de uma maneira muito mais crítica, muito mais concreta. Enquanto o que acontece são modas atrás de moda que se perpetuam. O risco é a infinidade de temas, de seriados que estão aí dispostos. E outra questão que a gente levanta é a perca da identidade cultural desse jovem, desse adolescente e desse adulto. Porque a maioria desses seriados são americanos, como a gente sabe. E muitos também, até japoneses, quando tem a ver com desenhos animados. Aí quer dizer, essa pessoa que acompanha esse determinado produto acaba perdendo a sua identidade com o seu local. E aí, eu tenho que fazer um apelo aqui às escolas, às igrejas, que toda vez que fizer um trabalho em nível cultural, que não tenha uma cota local, mas que tenha um interesse em mostrar a nossa cultura. Nós temos de tudo. De lendas a comidas típicas. A gente sabe, há estados no Brasil que nem comida típica tem, devido ao fluxo de pessoas. Mas os seriados nos remetem a uma cultura não só regional distante, mas de nacionalidades distintas. Você falou do anime, do mangá. É muito perigoso para a criança, porque além de ter um teor sexual muito forte, de uma pornografia com cenas de pedofilia muito forte, é uma cultura que promove um suicídio de uma maneira muito clara e evidente. Até a diferenciação entre o bem e o mal é muito complexo no seriado. Você tem seriados japoneses onde a figura do demônio é o ajudante do protagonista, que é o humano. Tem um seriado muito famoso que se chama Death Note. O rapaz recebe um caderninho vindo do demônio e lá ele escreve o nome das pessoas que ele quer que morra. Então ele começa a assistir o noticiário, vê um assassino, escreve o nome do assassino e o assassino morre. Acontece que quando isso não é orientado, quando não tem nenhum adulto vendo como isso acontece, vira uma moda. E a gente sabe, eu atendo escolas e nas escolas existe o Death Note físico. Os alunos criam o livrinho e colocam o nome dos professores que eles querem que morram. Isso está sendo uma prática muito evidenciada nas principais capitais do Brasil e que poucos adultos veem. Então, reitero, acho seriados fabulosos, mas desde que eles não suplantem uma cultura. Você passar a vida inteira vendo o On Supone a Time com historinhas, você tem 18 anos de idade e continua preso numa realidade ficcional, vai ser difícil tomar decisões práticas no dia a dia. De outra forma, os adultos que estão assistindo House of Cards estão vendo o processo político que acontece no país muito evidente e que isso se trata de uma discussão em nível internacional. Mas se não tiver a presença do adulto para guiar esse caminho, a presença do religioso para tirar a espiritualidade que às vezes é notória, às vezes não, dentro de determinado seriado, dificilmente a criança ou adolescente vai conseguir se desvencilhar do vício, do consumo e da dependência. Mais uma vez, o que a gente percebe é que ferramenta nenhuma ela é totalmente prejudicial e sim, ela vem para facilitar, para trazer a informação, para agregar as pessoas, mas é necessário sempre a recomendação ou na verdade o acompanhamento de um adulto de um profissional do lado. Perfeito. E isso leva tempo, isso não tem custo, então às vezes a gente investe em especialistas e tem essa atitude que é gratuita, mas ela é muito trabalhosa, porque precisa sentar do lado, ver junto, ser contraposto, que nem tudo que eu propôo necessariamente o meu filho ou o meu aluno vão aceitar, então são determinadas realidades que a gente precisa botar a mão na massa e entender, e eu falo isso para muitos pais, então para você que está acompanhando eu deixo esse recado. Se tem uma coisa que eu ouço muito no final da palestra, então nem quero ter mais filho nos dias de hoje, porque é uma das piores épocas para criar, muito pelo contrário, nós nunca tivemos tanto acesso a produtos excelentes para a educação, o que acontece que nós estamos sendo nivelados por baixo, por puro desconhecimento do que é bom e o que é ruim, então a partir do momento que a gente conseguir diferenciar através dos valores familiares, religiosos, nós vamos ver que existe uma infinidade de produtos para congregar a família, para congregar a escola e transformar o nosso menino, a nossa menina em seres de fato aptos para esse novo tempo. O desafio está lançado, ele é extremamente prazeroso, mas depende só de você, de mais ninguém. Com certeza, obrigada mais uma vez, Ricardo, por estar aqui com a gente. Eu lembro que você pode sugerir temas para as nossas entrevistas através do 98802-3444. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa, obrigado, Ricardo. E agora vamos falar de fiscalização. O Departamento de Vigilância Sanitária Municipal começou hoje ações referentes à comercialização do açaí em Rio Branco. Carolina Guimarães tem mais informações. A medida foi tomada após a constatação de 100% do DNA do barbeiro, que é o mosquito transmissor da doença de Chagas, em amostras coletadas pela Vigilância Sanitária no Festival do Açaí, que aconteceu em Feijó em agosto deste ano. A vigilância orienta que os consumidores que detectarem irregularidades no produto consumido denunciem o estabelecimento na ouvidoria do órgão através do 0800-6471-516. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu espingardas, munição e um animal silvestre, produto de caça ilegal, que estava sendo transportado no bagageiro de um veículo. O motorista do carro e dois passageiros foram abordados pelos policiais no quilômetro 19, na BR-010. As armas encontradas estavam sem a numeração e raspada. Os três foram encaminhados à Polícia Civil e autuados por crime ambiental. Segundo um dos detidos, eles estavam caçando em uma fazenda perto da estrada do Marajoara, no município de Dom Eliseu. A caça e o transporte de animais silvestres, sem autorização dos órgãos ambientais, são crimes contra a fauna silvestre. O Ministério Público do Estado do Pará promoveu hoje a segunda audiência pública sobre a logística do descarte de medicamentos vencidos no Pará. O propósito foi debater meios de oferecer à população uma alternativa apropriada para o descarte seguro e ambientalmente correto das sobras dos medicamentos por falta de uso ou com prazo de validade vencido. O Brasil ainda não dispõe de uma legislação específica para o descarte, recolhimento, transporte e destinação adequada dos medicamentos vencidos ou em desuso. Muitos estados e municípios estabelecem regras e criam postos de coletas, mas no Pará, poucas são as iniciativas nesse sentido. Belém, por exemplo, apesar de ser uma capital, não tem uma política pública efetiva que trate sobre o tema. E agora vamos falar de um assunto que vem lesando muita gente, as fraudes. Os boletos bancários de pagamentos podem ser alvos de fraudes. Quadrilhas especializadas adulteram cobranças e desviam dinheiro para outras contas. Conheça mais sobre esse tipo de crime e saiba como se prevenir. Em boa parte dos casos, o boleto é emitido no site oficial do prestador de serviço. Mas um programa malicioso em formato de vírus pode alterar o código de barra. No Pará, já houve um grande golpe do boleto, em que dezenas de pessoas foram prejudicadas. Nós já tivemos casos no passado de investigações significativas, conseguimos algum êxito na investigação, que quadrilhas especializadas, inclusive de fora do Estado, invadem o computador do usuário, do consumidor que vai pagar a sua taxa de seu boleto bancário. O que é que eles fazem? Eles invadem o seu computador, conseguem emitir um boleto falso com dados, especificações que não são da conta do beneficiário com o pagamento. e você acaba pagando um boleto que o dinheiro vai cair na conta de terceiro, na conta de criminosos. Quando o caso é solucionado, o fraudador responde pelo crime de estelionato. Esse tipo de crime envolve a falsificação, a invasão de computadores, mas o fim, o objetivo dessas quadrilhas é oferir vantagem devida, o que configura o crime de estelionato. E se esse golpe for praticado por mais de três pessoas, já tem a associação criminosa. O crime de estelionato prevê uma pena de um a cinco anos, porém, se a vítima for idoso maior de 60 anos, já é contra idoso, já tem uma proteção maior, ele vai responder por uma pena de dois a dez anos. Dobra a pena nesse sentido. Para não cair no golpe, a polícia orienta. o que nós temos que dizer às pessoas que se utilizam desse tipo de expediente para fazer seus pagamentos, era para ter a cautela devida quando você imprimir o boleto, se você for no caixa, se você tiver dúvidas sobre aquele boleto, você vai no caixa do banco e pergunta para o caixa se aqueles dados especificados no boleto correspondem ao seu pagamento. Se for uma conta de energia elétrica, se o beneficiário daquele boleto é realmente a concessionária de energia elétrica e por aí vai o seu pagamento. Uma das formas de saber se o boleto é verdadeiro é verificando se os três primeiros números do código de barras correspondem ao código do banco emissor do documento. Essa informação pode ser encontrada no site da Federação Brasileira de Bancos. A cautela é necessária nesse sentido porque se você cair no golpe se você pagar esse dinheiro vai para a conta de fraudadores e é muito difícil recuperar esses valores e consequentemente você perde o dinheiro e ainda vai ter que pagar novamente o boleto. O verdadeiro. O verdadeiro boleto. Então a prevenção é o melhor caminho para as pessoas. O setor de serviços registrou um crescimento de quase 1% no mês de agosto no Acre segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. Apesar de parecer pequeno o percentual foi o quinto maior entre os estados brasileiros. Os dados levam em consideração o mês anterior. Somente oito unidades federativas registraram variações positivas no volume de serviços durante o mês pesquisado. Duas não apresentaram modificações e o restante teve queda no setor. O Rio de Janeiro foi o local com maior crescimento com percentual de 2,7%. O Ceará aparece logo em seguida com 2,1%. Em Altamira a Fundação Emopa promove a nona edição da campanha Quando Você Doa Sangue a vida de quatro pessoas continua. O objetivo é recuperar o estoque do banco de sangue do Hospital Regional Público da Transamazônica. Maira Leal tem mais informações. Marcos, o Banco de Sangue do Hospital Regional da Transamazônica Altamira atende nove municípios da região do Xingu. Atualmente, eles só conseguem coletar 12 bolsas de sangue por dia. Por isso, a meta da campanha é conseguir 150 bolsas. Então, quem quiser doar deve se dirigir ao Hemocentro de Altamira sempre no horário de 7 às 13 horas. Maira Leal para o Nazaré Notícias. E você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagem pelo WhatsApp. O número é o 988023444. E você acompanha ainda nesta edição as atribuições do Prefeito Municipal. Bairros históricos são visitados por integrantes do projeto Circular. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de eleição. No próximo dia 30, Belém e mais 55 cidades brasileiras escolherão seus prefeitos no segundo turno das eleições 2016. Mas será que os eleitores sabem quais são as funções de um prefeito? A importância de eleger um representante que possa atender as necessidades da população? Presidente, deputados, senadores, prefeitos, vereadores. Já parou para se perguntar o que cada representante da população pode fazer por ela? Em 2017, as cidades brasileiras iniciarão um novo mandato em suas prefeituras. Mas você sabe quais são as funções e responsabilidades do prefeito? É cuidar da cidade e da população. Função do prefeito em primeiro lugar é saúde e saneamento nessa rua que está faltando muito. é isso. A função de um cargo de prefeito é uma responsabilidade com o povo na verdade. Onde ele tem que fazer saneamento básico. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará responde. O prefeito de um município é o chefe do Poder Executivo Municipal. Então ele é o responsável por coordenar todas as políticas públicas daquele município. Ele é quem vai fazer a proposta orçamentária que vai ser aprovada pelo Poder Legislativo. Ele vai escolher quais obras ele vai executar quais projetos ele vai tocar ele propõe leis ele vai gerir serviços públicos serviços públicos que afetam o nosso dia a dia como um todo. Serviços públicos de transporte urbano de saneamento asfaltamento iluminação pública iluminação pública construção de moradia loteamento urbano zoneamento urbano tudo isso faz parte ou execução do plano diretor tudo isso faz parte das competências do prefeito ele é que vai escolher onde como de que forma ele vai aplicar o dinheiro dos nossos impostos que são recolhidos pelo município e os repasses que são encaminhados às prefeituras de acordo com a divisão constitucional. A prefeitura pode fazer convênios com outras entidades mas é importante ficar atento para o que não é de responsabilidade do prefeito. Segurança pública segurança pública é competência do estado a constituição atribuiu ao estado coordenar as atividades de segurança porque a polícia militar ela é ligada ao estado então o prefeito na verdade ele cuida da guarda municipal que é uma guarda patrimonial claro que a prefeitura pode ajudar em alguns outros aspectos como por exemplo câmeras de vigilância a gente tem câmara de vigilância municipal do município de trânsito enfim iluminação pública iluminação pública também é uma questão de segurança. O segundo turno ocorre quando nenhum candidato atinge a maioria dos votos válidos ou seja um percentual a partir de 50% dos votos e ele só é possível em municípios com a partir de 200 mil eleitores sendo que aqui no Brasil existem 92 municípios que podem ocorrer segundo turno destes 56 escolherão seus prefeitos no próximo dia 30 de outubro quatro desses ficam aqui na região norte e entre eles está a capital paraense ele tem que governar direito né e ter os projetos deles tudo bem feito para as pessoas não estarem reclamando dona graça tem razão é importante conhecer as propostas do candidato para saber se elas realmente cabem ao cargo de prefeito na campanha ele vai ele apresenta para a justiça eleitoral as propostas que ele pretende executar nos anos seguintes então o eleitor por exemplo ele pode ele deve na verdade consultar o registro do candidato que a gente tem essas informações disponíveis todas na internet na divulgação de candidaturas consultando esse registro do candidato ele vê a situação dele e vê inclusive as propostas verifica efetivamente o que aquele candidato pretende fazer com o tempo que vai ser concedido a ele caso ele seja eleito para o produtor rural Marcos Paulo é importante que ele cumpra com suas responsabilidades de forma ética eu acho que o prefeito ele tem que cuidar do município e eu acho que ele tem que fazer as obrigações dele sem ele ser uma pessoa corrupta entendeu ele fazer o que é necessário para o em prós do povo porque eu acho que quando ele é eleito ele é eleito para tomar de conta de uma comunidade de um município para que isso não ocorra é preciso fiscalizar o prefeito é supervisionado pelo legislativo mas também e principalmente por toda a população todos nós devemos estar sempre atentos cada vez mais a gente tem ferramentas de transparência a prefeitura todos os órgãos na verdade do país hoje órgãos públicos eles são obrigados a disponibilizar o seu orçamento na internet os gastos públicos então a gente tem que ficar de olho mesmo através de organizações nossas da sociedade civil de ONGs o próprio particular sei que é um instrumento um pouco mais complicado mas existe uma ação chamada ação popular que qualquer eleitor tem a legitimidade se ele vê que no seu município está sendo feita uma obra que é um desperdício de dinheiro público por exemplo ele poderia ele como eleitor entrar em juízo e requerer a paralisação daquela obra enfim verificar o que está acontecendo também sempre existe a possibilidade de recorrer ao ministério público estadual o seu vereador o maior fiscal do prefeito é a câmara municipal ela que tem a chave do cofre na verdade o prefeito ele vai elaborar o orçamento esse orçamento tem que ser aprovado pela câmara municipal e ele vai executar mas depois ele presta contas tudo isso é uma atividade sistemática e conjunta e agora vamos falar de solidariedade a campanha Doe Mais com Mais Amor busca sensibilizar a população sobre a importância da doação de sangue Carolina Guimarães tem mais informações neste final de semana uma campanha bem criativa busca mobilizar as pessoas para uma coisa muito simples e muito significativa doar mais amor para falar sobre isso é que ao meu lado a Simone Menezes ela que é coordenadora de um grupo que tem um nome muito sugestivo né Simone? isso o nome do nosso grupo é Mais Amor por favor justamente porque nós queremos levar a comunidade carente as pessoas necessitadas mais amor agora o grupo ele trabalha com duas faixas etárias que necessitam de muito carinho principalmente hoje na nossa sociedade que são as crianças e os idosos qual é o trabalho de vocês? bom o nosso trabalho ele acontece anualmente todos os meses nós duas vezes ao mês nós vamos a essas instituições elegemos duas instituições uma de idosos e outra creche que atende crianças até a faixa etária de 16 anos na verdade crianças e adolescentes justamente para levar mais amor atenção carinho brincar que esse público ele o que mais necessita mesmo é de um abraço às vezes eles querem somente um abraço muito bem e é um trabalho completamente voluntário e nesse final de semana embora não faça parte da instituição que eles ajudam mas faz parte do projeto do grupo que é doar amor nesse final de semana o grupo faz uma campanha no dia 29 para o hospital oncológico infantil por que vocês optaram fazer essa campanha? bom o nosso grupo além de eleger essas duas instituições para trabalhar nós também fazemos atividades paralelas justamente na intenção de ajudar as instituições que necessitam de amor nesse caso nós elegemos o hospital oncológico Otávio Lobo que tem 108 leitos desses 108 10 são leitos de unidade intensiva e eles atendem crianças de 0 até 16 anos e crianças com câncer né o nosso trabalho no sábado é justamente conseguir o máximo de doação de sangue para que possa ser destinado ao hospital bem a campanha dentro do hospital ela é necessária porque realmente existe uma necessidade muito grande de transfusão de sangue ali dentro e vocês se disponibilizaram gratuitamente a fazer esse trabalho a doar esse amor então eu quero que você convide o público de casa para participar no dia 29 qual é o horário onde vai estar acontecendo bom vai estar acontecendo no Emopa o Emopa fica na Padre Eutíquio e o horário é de 8 às 14 horas você chegar lá e diz que veio doar sangue direcionado ao hospital Otávio Lobo certo mas se você não puder ir no sábado por favor doe amor outro dia que você possa ir vá ao Emopa e doe mais amor que é o que nós queremos doar amor por favor muito bem e lembrando que todo mundo pode participar basta ter boa saúde ter 16 anos e ter mais de 50 quilos que é o requisito básico muito obrigada Simone por estar aqui com você obrigada também parabéns pelo trabalho que as pessoas possam doar cada vez mais amor por favor Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias e a campanha acontece no próximo dia 29 no horário de 8 às 14 horas no Emopa a expansão urbana da cidade faz com que os animais percam seu habitat natural e moradores se tornem vizinhos de espécies variadas de acordo com o Ibama são capturados anualmente mais de 800 animais silvestres na capital do Amazonas segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente atropelamentos choques elétricos e a tentativa de tornar os animais silvestres animais de estimação são alguns dos motivos principais do resgate dessas espécies em Manaus de acordo com o órgão os centros de resgate recebem entre 600 e 800 animais todos os anos deste percentual apenas 40% são reinseridos novamente na natureza após o resgate os animais passam por avaliação para verificar o tipo de tratamento necessário na maioria dos casos os animais estão desnutridos e com marcas de agressão entre os anos de 2005 e 2015 foram resgatados em todo o território de Manaus 1.743 répteas 2.810 aves 939 mamíferos e 396 peixes e agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia Na capital paraense o tempo será parcialmente dublado com possibilidade de chuva no final da tarde a previsão é que a temperatura mínima seja de 24 graus com máxima de 34 na cidade de Lábia no estado do Amazonas a quarta-feira terá tempo chuvoso o dia será encoberto com pancadas de chuva a temperatura mínima será de 26 graus e a máxima não passa de 30 graus e no município de Nova Timboteua no Pará o tempo será parcialmente nublado o sol aparecerá durante o dia e não haverá previsões de chuva os termômetros marcam temperatura mínima de 22 graus e máxima de 32 no último sábado ocorreu em Belém a regata em alusão aos 400 anos da capital paraense pelas águas da Baía do Guajará cerca de 40 embarcações participaram da competição navegando contra e a favor do vento é assim que funciona numa regata esporte olímpico que envolve embarcações movidas a vela no último sábado a Baía do Guajará foi cenário de uma regata tudo em homenagem aos 400 anos de Belém a regata ela foi idealizada pela Mariana do Brasil por intermédio do quarto distrito em parceria com a Suamar Pará o objetivo principal é homenagear o aniversário 400 anos da cidade por isso é o nome regata Cine Branco Belém 400 anos além de homenagear a cidade a gente tem o objetivo de aproximar ainda mais a Marinha do Brasil da sociedade paraense e estimular a prática de esportes ligados ao mar que no caso é a vela a competição levou o nome do navio que assediou o Cisne Branco veleiro da Marinha do Brasil que estava atracado na escadinha do Cais do Porto essa atividade do programa que nós estamos cumprindo durante um ano para divulgar a Marinha e prestigiar a cidade durante 400 anos ela é muito importante para nós é muito preciosa porque ela trata da vela trata do estímulo da motivação da população daqui de Belém do Pará para que tenham e realizem atividades ligadas aos mares os nossos rios rios que são tão preciosos também aqui para a população e a vela ser divulgada através do navio veleiro Cisne Branco traz para nós uma motivação um orgulho até maior ainda A Marinha do Brasil é um nome importante no esporte por meio do seu programa olímpico ela incentiva a sua prática Hoje eu tenho diversos atletas olímpicos Martini Grael Caiana Kunze medalhista de ouro da Olimpíada Rio 2016 são da Marinha porque o esporte da vela é uma tradição e dentro das forças armadas que coube a Marinha gerenciar Entre os participantes da regata estava o velejador Bruno Fontes um dos principais nomes da modalidade no Brasil O Bruno Fontes é um velejador muito bom ele compete em alto nível com o Robert Scheid que é o nosso épta campeão medalhista de todos os tempos de laser e o Bruno nasceu em Santa Catarina é um manézinho da ilha e vem velejando aqui para a regata comemorativa dos 400 anos dessa cidade maravilhosa Belém cidade das Mangueiras que eu tive o privilégio de participar aqui em 97 98 e eu espero se Deus quiser já começa a torcer desde agora para que o Bruno represente bem a Marinha represente bem o Brasil aqui nessa competição da regata de 400 anos da cidade de Belém a coordenadoria dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Pará promove a partir de hoje aqui em Belém a sétima jornada de conciliação que objetiva reduzir em tempo de tramitação os processos nos juizados especiais civis a expectativa é que sejam realizadas 300 audiências até a próxima quinta-feira no Salão Rui Barbosa no terceiro andar do Fórum Civil de Belém no bairro da Cidade Velha que contarão com os juízes e servidores das respectivas juntas judiciárias que auxiliam na resolução das demandas dos envolvidos E agora vamos falar de meio ambiente dados divulgados esta semana pelo Departamento de Geografia da Universidade Federal do Amazonas mostram que a capital do estado tem apenas 22% de sua área urbana arborizada Localizada no meio da floresta amazônica e conhecida como Coração da Floresta Manaus tem somente 22% de área urbana arborizada O índice é considerado baixo e o volume insuficiente de árvores pode trazer consequências para a saúde da população segundo a pesquisa O estudo foi realizado a partir de um levantamento por imagens de satélite considerando toda a cobertura vegetal da cidade e mostrou que somente 22% dos 11.500 quilômetros quadrados da área territorial urbana de Manaus tem árvores Isso significa que a área arborizada na cidade é de aproximadamente 2.300 quilômetros quadrados Ainda de acordo com a pesquisa o ideal seria que a cidade tivesse entre 35 e 40% de arborização da área urbana já que é uma das mais populosas da região norte com mais de 2 milhões de habitantes Um projeto diferente marcou amanhã do último domingo aqui em Belém O projeto circular acontece a cada dois meses e promove ações culturais nos bairros históricos da capital paraense para que as pessoas circulem nos espaços e se sensibilizem às questões patrimoniais O historiador Michel Pinho foi guia em um programa de domingo que vai além de um simples passeio Ele busca provocar indagações acerca da história da cidade seu patrimônio e as ações das pessoas enquanto cidadãos que fazem parte de Belém Na verdade é o desejo que as pessoas ocupem uma área da cidade que elas acham que é o comércio e vai muito além do comércio que é o centro histórico de Belém do barril da Campina das suas construções das suas igrejas dos seus sobrados dos seus hotéis dos seus casarios dos seus azulejos Cerca de 40 espaços integra o projeto circular que abrange três bairros de Belém Cidade Velha Reduto e Campina onde nós estamos aqui possui um rico acervo arquitetônico histórico e cultural que muitas vezes só pode ser visto em uma manhã de domingo porque durante a semana aqui funciona o comércio de Belém No meu entendimento é fundamental que a gente conheça a nossa história o conhecimento da nossa história está ligado à formação da nossa identidade olhar criticamente a preocupação de Belém hoje talvez seja uma das maiores preocupações Tânia se sentiu provocada a uma mudança no seu modo de ver a cidade e de agir enquanto cidadã A gente vê ao longo do tempo ainda mais assim eu tenho 50 anos eu passei já por algumas décadas em Belém e a gente vê realmente o nosso patrimônio e a gente olha para a nossa história e ela vem sendo deslapidada e muitas vezes a gente só passa hoje a gente pode ficar um tempo maior conhecer mais e entender e se responsabilizar no final de tudo não deixar que esse patrimônio se degrade porque realmente a gente anda por fora por todos os lugares dentro do Brasil mesmo e fora do Brasil a gente vê as pessoas tentando preservar a sua história e o seu passado e nós aqui estamos de braços realmente cruzados A visita pelo bairro da Campina encerrou em frente a sede da Fotoativa um dos espaços que compõe essa rede que é o Circular e que assim como o projeto assume a responsabilidade de formar cidadãos ao longo de mais de 30 anos de existência Olha, a Fotoativa vem ao longo de mais de 32 anos trabalhando de maneira assim continuada em projetos em ações que tem o caráter mais de formação formação não profissional mas formação cidadã através a partir da fotografia mas que dialogam todas as formas de expressão de técnicas então a gente trabalha com por exemplo com música teatro literatura projetos como essa exposição que está participando desse momento do Circular que é fruto de um projeto de pesquisa coordenada pela Camila Fialho que se constitui numa abordagem que trabalha com as bases das artes visuais mas também se aproveita também da linguagem teatral da literatura e tal Para o fotógrafo de renome em todo o estado do Pará só é possível cuidar se conhecer a proposta de ocupar os espaços públicos de Belém e olhá-los de um jeito novo é um começo para uma grande mudança de comportamento Olha, acho que a importância maior do Circular o mérito maior está na forma como é proposta de participação colaborativa não há assim há uma coordenação obviamente mas cada espaço tem uma autonomia se apresenta com o seu projeto com o seu espaço divulga o seu espaço também divulga o projeto então é uma forma de valorizar a cidade enfim a forma portanto de olhar e de ocupar e se servir dessa cidade cuidando-a como deve ser o compromisso de qualquer cidadão enfim não somente do poder público E o Nazaré Notícias fica por aqui você pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp o número é 988023444 mas se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Legenda por Sônia Ruberti